Música Bom, é só isso então, vamo lá Vamos fazer essa missão maravilhosa que liberou aí recentemente E aí meus queridos amigos, voltamos com Monster Hunter Beleza, vamos dar continuidade aqui ao nosso game Lançou recentemente essa parceria que teve da Final Fantasy com a saga do Monster Hunter Que eles trocaram de certa forma alguns personagens, alguns monstros aí Final Fantasy ganhou o Ratalos, né, o grandão E aqui ganhou parece o Belmont Então a gente vai... Belmont, Belmont, eu acho que é isso, não sei Então a gente agora vai lutar contra... vamos tentar, né, buscar aí pra ver como é que faz isso Vamos seguir aqui, vamo lá Deixa eu ver aqui, eu já fiz essa parte aqui Tem que matar o Kulu e a Kulu Ele deve tá pra lá Lembrando pra você que é novo no canal aí também A gente tá assistindo pela primeira vez o vídeo aí Já se inscreve no canal, beleza? Se eu não assino de notificações aí, compartilha com seus amigos Dá like Compartilha aí, é nóis Se quiser me seguir nas redes sociais, tá aí na descrição Acho que tá pra lá Ah não, é o Barrote Uma Barrote assim, cara Eu vou te pedir toda a educação, mano Não me enche de saco, não Vai cuidar do teu que eu cuido do meu Era pro Kulu e a Kulu tá aqui Meu querido Vamos Beleza, vamo lá Acho que os dois vão vir comigo, né? Os dois? É É bom ter mais uma ajuda Só pra Experçar o meu queridinho Cara, cadê ele? Tem um Barrote só aqui Faz um tempinho já que eu não jogo Isso daqui eu não lembro onde normalmente eles ficam Barrote, não é Será que tem alguma pista dele por cá? Estamos atrás de um Kulu e a Kulu, cara Ah, tá ali, ó E aí, meu querido Tá gritando de quê? É eu Ah, tá zoando Você vai Com a sua cabeça Isso, pula Vai, vai atrás de mim só Vai, isso Vai, meu querido Vai, vai Ah, não, cara Era pra você ficar na minha frente Tá fugindo Tá fugindo por quê? Tá me enchendo o caramba Nossa, eu dei o Kulu e a Kulu Não Errou Bom, então Isso Por enquanto aqui Pra quem tava acompanhando anteriormente a série que eu fiz do Monster Hunter Eu tô com a mesma armadura que eu terminei, né Pelo momento, pelo que eu sei, eu acho que é a mais forte que tem E a espada também ajuda bastante Porque aumenta a minha defesa também Então eu tô usando ela Vem aqui, garotão Ah, não acredito, cara Não sei o que você ia passar antes Nossa, mano Tinho chato Ai Nossa senhora Pai, você quer bater de novo? Bate, então Guarda, guarda Ah, uma Janati São treta com ele Vai lá bater nele Ah, não, não Me esconde, esconde Vocês não brigam Isso, briga aí entre si Isso, garotinho Vai Deixa ele se bater Vai pular pro cima de mim Ah, não acredito Sai Sai Isso é Caxe aqui, ó Acertar alguém É, acertei alguém Ah, não Tem um barrote agora Tá crescendo mais Cresceu mais Mano, eu tô no meio dos três, cara O senhor doido Vai fugir o Cloyaku, com certeza Ele não vai ficar aqui Puxou Vou pegar ele Não, não, água não Não, dá tempo deles me seguirem Corre Devia ter que pegar munição Pra trás Não Sai Ah, não Nossa, toma Tua cabeça Ah, não Ele vai acertar A afiação dessa espada é muito boa Você viu que o azul ainda não saiu Ai Deixa eu sair daqui Esperar minha vida Peguei Mas vocês não param não, né Nem sei quem eu tô acertando Vai fugir O Cloyaku vai fugir O Barro de ficou bravo, é lógico Cura Parece que isso aqui é uma missão inicial, tá Pra achar um Belmonte Tem que fazer isso daqui Pra ir aparecer Enfim, a gente tá fazendo aqui Não tá tão difícil É só você não Não Doisar muito Sabe, tipo Não vacilar Ó, a Roach tá seguindo É aqui Olha pra mim Nossa, acertei o Barrote Em vez de acertar o outro Barrote Barrote Sei lá Não Ah, não tinha tô nada Acerta alguém Mano É muito chato, cara Barrote Quem vai morrer daqui a pouco É você Acerta Quer que você acerte o outro Oh, saco Ah, não, mano Sofado Vamos morrer Que eu hein Vai, vai, vai Volta, volta, volta Pode fugir Mano Esse bicho não cansa Cadê ele Nada Ah, também não dá pra subir Eu acho que não pulou É, normalmente ele é muito pequeno Não sei se mudou o estado Pra gente subir Tá bravinho Tá bravinho, ué Ah, toma banho Cadê? Ah, tá aqui ainda Nossa, lembra que eu coloquei o manto Não me atrapalha Que agora vai, vai, vai Ah, não Vai não Toma comia Ah, não Ah, você tá zoando Não vou morrer Não dá Vou morrer Morri, morri, morri Morri Já era, já era, já era Morri, morri Vou morrer, vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, vou morrer Já era, cara Eu sei que eu vou morrer Corre, meu querido Você quer morrer? Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ah, para O bicho é feito de quê? É que ela é muito ágil, né Aí fica mais difícil mesmo A música aqui que tá tocando, cara Eu não sei Eu não tô entendendo Tocar o Volganda? Vale o oeste? Aqui, vale o oeste? Ah, ele foi pro recanto dele Normalmente ele vem aqui pra morrer, né Vamos ver se é isso mesmo Ah, não O Deacon na câmera sai dele Nossa, que bichinho safado Fugiu De novo De novo Não, cara Você sacou a espada antes Não Ah, isso vai perder vida Agora Agora sim Aê Vai Ah, perdoa a chance Toma o ataque Ah, merda Ah, não Eu tô do lado do Do mestre Vou morrer Nossa, ele errou Acerta Aê Nossa, não tirou nada Até agora não consegui acertar o ataque massa Acertei e acertou a pedra Vai Agora já é Seu fracote Fugiu E voltou Cara, você não morre Vai Dá nele, dá nele Acertei o último pelo menos 200 200 Cara, o que você quer? Errou? Ah, até que fim Ah, toca até a música do Para o Fanta Peguei essa pedra Pra dar a mãe Não adianta eu pegar alguma coisa dele? Vai dar o que? Eu acho que vai dar mais item do Kulu Tem algum diferente? Não Bico de Kulu Yaku Podia dar alguns itens raros, né? Plumagem de Kulu Yaku Não só isso Tem que pegar? Não Mas é a minha É nóis Bichinho chato Vamos segundos Passa Aquele outro que estava ajudando já era Beleza Beleza Segue aí Vamos ver o que tem a mais aí O principal até agora Nada Vai lá ali com a tiazinha Daqui Ah, ótimo Se voltou Está me procurando Ah, meu pequeno São salvos Demorou para encontrá-lo Tudo isso Mas Chega do Kulu Seu amigo Está indo bem Com o intérprete Intérprete Estão descobrindo o que está rolando Agora Beleza Cara Cara Assim Eu não sei Eu não sei o que eles falaram Não sei nem para onde vão Fingir que está valendo Tá, é isso aí Bom Estamos aqui com o Tiozão aqui Peço os custos Fazer-los esperar Mas eu trouxe Os convidados na hora Comigo Obrigado por fazer O meu cristal de volta Sem ele Eu nunca conseguiria voltar para casa Fiquei sem saber o que fazer Depois com aquele Chocobô Assustador Roubou Meu cristal Chocobô Ah, quando você diz casa Onde é exatamente? A casa dos Mugles E 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 Vamos gerar top ponto já, né? Estamos conversando aí e tal Fares atacados, a cantina Dicas de amigato, sobre camisão Só pra gente agilizar aqui que eu ainda quero tentar Ver se eu acho o Belmont ainda Antes da gente finalizar isso Funções úteis, a cantina, dicas de amigato Vamos lá, garotão Beleza aí Concluído, fale com o assistente Serviço especial disponível, além da área fera Bom, vamos ver aqui Parece que já disponibilizou aqui o serviço Além da área fera Fenda do ancião? É, cara, é o Belmont Bom, vamos lá Ganhando ou perdendo esse vídeo aí na Upa hoje, provavelmente Upo hoje ele Vamos dar uma olhada aqui, só deixa eu pegar Mega poção, porque eu gastei tudo Não Aqui a poção assista é muito boa Bom, beleza Já pegamos Só vou lá na cantina comer alguma coisa A gente já parte Vamos ver como é que é esse Belmont aqui Cantina, cantina Beleza Vamos lá Partiu contra o Grandão aí É, eu não sei se a gente vai lutar contra ele de certa forma, tá Tipo, lutar pra matar ele Porque pelo que eu vi é uma investigação Essa investigação não vale muito Então provavelmente a gente não vai lutar contra ele assim diretamente Pode ser que ele apareça Mas lutar pra matar, acho que não Eita Nossa senhora Não Vixe! Olha lá ele lá. Olha o garotinho. Bear Mounts. Bear Mounts. Tá com tiozão na boca. Nossa, ele parece ser bem grande, hein? No Final Fantasy, ele é um bicho bem difícil de matar. Além da área férrea. Fenda, nossa. A Fugente Belmonte. Beleza, não precisa matar. Belmonte lança meteoro. Os bichos maiores é melhor porque a gente tem mais chances de acertar, né? Mas mesmo assim. Ah, ho ho. Adiantou. Levanta, 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 levanta. Vai, 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 vai. Pegando a manha só. Vixe. Nossa, mano. Que negócio estranho. Vem, cara. Você tá procurando? Tô aqui, ó. Ele é bem grande, cara. Eu acho que é um dos maiores até agora. É o maior, na verdade, até agora. Não, né? Não, não. Os maiores. Não esquece. Mas ele é bem grandão. Mas ele é bem grandão. Ah, saco. O negócio ainda, ainda tá funcionando ali, ó. Não, não. Não, não. Enfim. Não, não. Não, não. Não, não. Os ataques que eu dou neles não são críticos. Errou no peito. Acertei. Errei, cara. O ataque mais forte eu sempre erro. Esse negócio não some, não? Ah, não acredito, cara. A estamina acabou. Está cheio de vitality aqui, né? Olha pra mim aqui, ô! Ah, para, mano! Quase! O Belmonte faz tudo, né? Está até escrito ali do lado, o Belmonte lança meteoro. O Belmonte faz, sei lá, o quê? Ele lança meteoro. Ah, cara, eu sei que ele lança meteoro. O que está ajudando na cabeça dele? É, mais crítico. O Gabriel atraiu a animosidade do Belmonte. Animosidade, acho que ele ficou bravinho. Isso quer dizer que ele ficou bravo, então. É, ficou bravo. Deixa eu dar a volta aqui, ó, né? Quem é que eu animou os... Animou? Ah, não. Não quer dizer que você está assustado com isso. Ah, de novo, cara? Vamos ter um alternatives legislador. Sai! 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 A gente vai correndo. Ah, legal. É, mais speed. O material de meu monte, deixa eu tentar pegar, vai. Vai logo, vai logo, vai logo. Pega! Vai, solta logo, não carrega não. Solta. Aí. Vai. Ah, não. Oh, meu Deus. Cadê? Nossa senhora. Vem aqui. Só para fugir, já está difícil. Vai. Saco. Só para quem não morrer, né? Porque estou falando para levantar e não levantar. Caraca. Vou logo dessas daqui, ó. Não tem. Nossa, que zoado. Ele nem aparece no mapa. Poxa, meu Deus do céu, como que eu vou chegar nele? Mas está zoando, mano. Tem que dar a volta de tudo. Nossa, nunca vi um negócio tão trabalhoso Ah, ele tá aqui já Coloquei pensando que ele tava mais pro outro lado lá É difícil até pra acertar de vez em quando Ah, você tá zoando Ah, para Para que agora tá ficando misto já Ó, meu querido Tá fazendo o que? Tá andando por quê? O cara fica passeando Tá recuperando vida? Nossa, até isso ele faz, né? Aí já fica injusto, né? Fica não? Deixa eu até recuperar a vida Uma coisa que não dá nunca, cara É correr reto E o único legal é você atender O que eu peço Quando eu peço pra recuperar a vida Você vai fazer o quê? Espera a vida Isso, boa! Acertou, legal, hein? Vai, lança o que quiser Isso, dá uma banha Ah, beleza Perder vida porque eu tô dentro do furacão Tá aqui, pariu Nossa senhora Nossa senhora Saco, viu? Só pra me irritar Vou pegar mel Fazer mega poção Olha, esse bichinho é chato, hein? Eu tô achando que ia ser mais tranquilo Ele é chatinho pra caramba Tá, é louco E é só afugentar, tá? Não é pra matar, não O negócio que eu tenho que fazer aqui É afugentar ele Tô tentando De novo O cara é dono De todos os elementos Ele tem poder de tudo Aí fica difícil, né? Aí, de novo Corre Ah, para, caraca Ô, saco Aí, vocês tão vendo, né, mano? Tão vendo o que eu tô falando, né? Tá muito sacana isso Ah, mano Já tô desistindo Já tá valendo de nada Vou perder mais vida Ah, bom Tava dentro do furacão Não precisa perder mais vida Essa mina tá horrível Não dá pra fazer carne Pra um tempo Com essa meteoro Ah, é Atrair De novo Legal, hein Nossa senhora Eu tomei Aí, de novo Ah, eu vou morrer Olha, eu tô ficando Cara Ah, meu querido Tô ficando irritado Tô ficando irritadinho Bem irritado, na verdade Tô ficando Ficando É incrível Isso é incrível, cara É um negócio inédito É um negócio muito Incrível Porque eu não sei O que tá acontecendo Bicho É dono de tudo, cara Ele ataca 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 de tudo Nunca vi isso no Final Fantasy, cara Nunca vi ele tendo esses ataques aí, não Agora tem ataque Nossa, fogo até Não sei por onde aí Nem sempre que recupero a vida Ah, mano Ah, toma banho É, vai Fica dando ataquezinho aí De boiola Vem aqui, então Vem Vem Ah, me acertar, me acerta logo. Isso, opa, de novo, vou apertar mais uma vez não, derruba de novo, vai, já tá aí fácil. Você tá cansado ou você tá bravo? Cara, eu tô tentando te acugentar faz um tempinho já, te acugentar, conseguimos acertar direito? Vai. Aí, tá boa, ficou bocó, ficou bocó, tá babando, tá bocó. Vai, 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 já, vence o caramba dele. Ah, para! Nossa senhora, legal, hein. É, morri. Levanta. Ah, opa. Mano, nem adianta ficar recuperando a vida. Um ataque dele já tinha minha vida toda? Não adianta, aí, qualquer coisa que ele faz já me... Aí. Aí, 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 ah, 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 ah. Ai, cacetada, viu? Não sei porque raios esse cara também não levanta. Bom, agora eu tenho nada de vida. É, ó, é legal, hein. Só porque eu chego na frente dele e ele vai lançar a bagaça do meteoro. Não, não quero saber de você não, cara, vai para o outro lado. Ó, a única chance que eu tive para acertar ele errei. De novo, errei de novo. Caraca, ele não foi mais nada então. Mais um. Back evangelicalsisose. Caraca, eles passem afocused no leaving on Deck. Acabala. Ap towels, quando eles não perdiam minha obrigada, eles compram a면, não pegam a blockchain. E aí saiba colocar que disarguem tempo pra lá, apenas alcançando seu golpe de charco. Opa! Ah! Ah, legal, vou morrer, legal, 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 já foi, já cara, se mexe, se mexe, se mexe, se quiser pra deixar você perder seu cabelo, cara, você fica com raiva, passar mal, sabe, ficar irritado, 40 minutos já que eu tô aqui, já lutando com esse desgramado aí, esse bicho não morre, opa, já, ah, isso aí ia demorar um pouquinho mais, vamos, opa, vai, opa, delícia, se me acerta, vai aí, cara, é, bicho imortal do caramba, lança meteoro também, caraca, lança tudo, hein, é o bichão mesmo, hein, bicho, opa, acertou, isso, cara, fica acertando aí, ó, aê, aê, cara, você também não corre, né, é bom mesmo, hein, caraca, isso não faz nada, meu, hein, bom, corre, caramba, não faz nada, meu Deus do céu, ah, mano, tô no bom momento pra jogar esse negócio, não, tio, cê é louco, tá dando nada, não tá valendo em nada isso aqui, ah, toma banho, vai, ah, vou morrer, não, ah, lança meteoro, é, pra me acertar, ah, tá puto que pariu, peraí, ô, tio Zambu, vem cá, volta, isso, olha como é que cê volta, cê volta muito bem, não, não quero isso, tio, não, bom, vamos lá, de novo, tentar novamente, não sei porque apareceu, não sei se vocês viram lá falando que ele recupera a vida, não, cara, aí fica difícil mesmo, né, cara, fica meio complicado, né, estou falando sinceramente, o cara ataca de tudo, tem poder de tudo, e ainda recupera a vida, legal, não, maneiro, bem legal, motivador, é o personagem meu, o personagem parece que não corre, aí, de novo, não dá nem pra correr, não dá, não dá pra interromper o ataque da espada, ah, eu não acredito que eu vou morrer de novo, mano, acabei de voltar, ah, isso daí, ó, perdi a vida de novo, não tô nem no furacão, e o tempo tá acabando já, também, né, e o tempo vai estar de 10 minutos, e aí, 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 o burro aqui também deixa pra comer o negócio agora, lança, lança um caramba em você, vai, vai, vai acertar de novo, mas que filha da mãe, eu não consigo, não consigo fazer nada, isso, vai tomar outro ataque, boa, tem pra levantar, vai tomar outro, ah, lança ali, ó, não é, cara, eu tô muito gritado, eu tô muito gritado, cara, muito, muito, cara, eu tô muito gritado, cara, eu não aguento mais, eu não aguento, o negócio ainda, ele gosta de ficar pisando, lança, lança o negócio, lança, não sei o que ele lança, aí, toda hora fica lançando, aí, ataca aí de novo, aí, não dá, cara, não dá, assim, eu não venço, eu chego perto dele, ele começa a dar esses ataques, aí, não dá, eu dou dois ataques, já tem que correr, não é nem acertar, certo, vai de novo, opa, aí, legal, agora levanta, agora eu demoro um ano pra levantar, só o que eu falei, né, cara, não se importa de sair correndo, não, opa, legal, não, vai de novo, cara, só isso, não, legal, opa, vai, certo de novo, e aí, não, Epa, cadê o mestre aí pra me cuidar? Opa, lança, lança se quiser. Ai, meu Deus do céu. Jesus amado. Cara, eu não tô legal, mano. Já era pra mim, já, cara. Já deu. Já deu pra mim, mano. Já deu. O psicológico já não aguenta mais, não. Esse bicho é imortal, cara. Não dá pra ganhar desse bicho, não. Só jogando em grupo, cara. Jogando solo não dá, não. Aí. Lança, lança o meteorinho. Ah, você ficou bravo de novo? Ah, antes ele não lançou em mim, né? Lançou lá no outro lugar, só porque eu tava longe. Agora você lança um. Filha da mãe. Nossa, mano. Eu tô longe. Ó, ó. Cês tão vendo, né? Cês tão vendo a sacanagem, né? O bicho nem pra andar anda. Ó. Se mexe. Saco, viu? Mano, é impossível te mudar. Pega metade do campo com o ataque. Ele não se movimenta bem, mano. Ele é muito lento. Sai. Sai. Pera. Sério? Fala sem produtos? Muito bom. Aí, vai acertar de novo. Opa. Ah, cara. Só um. Isso, outro. Manda a morrer. Aê, deniciado. Cara, eu nunca joguei um negócio assim. Nossa, me irritasse tanto, cara. Eu tô... Ó, foi isso. Foi esse o vídeo, tá? Tentei trazer pra vocês aí, mas... Deu nisso daí. Não dá. Sei lá. Não sei o que esse negócio é. Se tá no hardcore aí. Nível máximo. Não sei como é que funciona isso daí, mano. Meu Deus. Meu Jesus amado. Eu não jogarei mais isso, cara. Essa é a missão, cara. Só se jogar com cinco pessoas ao mesmo tempo. Não dá. Não tem condição. Olha o meu estado, cara. Já tem uma hora de vídeo já, mano. Praticamente. Mano. Obrigado pra quem assistiu, tá? Entendo se der dislike. Enfim. É isso aí. A vida é assim, tá? Agradeço aí a audiência. Obrigado a nós. Um abraço. Tchau.